Muito boa, cara. Renatão, com o episódio de diarreia afeta o dia, a dieta do dia, água, além de água, devo ingerir mais proteína para recuperar os nutrientes perdidos? É uma boa pergunta essa daí. Boa pergunta, né? Bom, primeira coisa, quando você tem uma crise de diarreia, o maior problema realmente é desidratação. Você percebe que você murcha, e esse murchar não é que você perdeu massa muscular. A perda de massa muscular, o catabolismo, é um fenômeno um pouco mais complexo do que isso. Você desidratou, você perdeu água. E você tem uma boa parte do seu organismo, a maior parte do seu organismo, do seu corpo, feito de água. Você tem uma perda excessiva de água por uma desidratação decorrente da desenteria, você acaba ficando fininho. O que eu recomendo? Água e sais minerais. Então, um repositor hidroeletrolítico é muito interessante para você realizar. utilizar a ingestão de água e manter a sua dieta normal. Não vai adiantar você dobrar a sua taxa de proteína naquele dia, porque o que você perdeu na diarreia, geralmente, é aquilo que seu corpo não teve tempo hábil de realizar a absorção por um processo veloz demais do seu sistema digestivo, provocado por um problema de saúde, quer seja uma gastroenterite, quer seja uma virose ou qualquer outra coisa que seja. Então, vamos lá.